Isto é um jingle, será um jingle? Isto só pode, só pode ser um jingle! Isto é um jingle, sim, um jingle! Até podia vir a ser um jingle! Só que não, yeah! Não, isto não é um jingle. Senhoras e senhores, temos hoje um momento difícil, marcante, emotivo. Luísão tem um comunicado. Bota-me a apiar nada aí. Carlos, bem... Desculpa. Faz mal, Luísão. Carlos Benficistas, um pouquinho mais baixo, para a minha voz sobressair. Nesses 43 anos que vesti a camisola dos pós-Boemifica, tive bons e maus momentos. Quando cheguei em 2003, o antigo estádio estava sendo demolido e a gente jogava numa pequena favela em Oeiras, chamada Estádio do Jamor. Fiquei fascinado porque é tal e qual a Rocinha no Rio de Janeiro que eu conheço bem, sendo a Rocinha um pouco mais moderna e recente. Não o conheço, mas deve ser bem interessante. É uma viagem que eu recomendo, é Mochilão pelo Jamor. Adoro conhecer o terceiro mundo. Mas como estava dizendo, cheguei e fiz logo dupla com Argel na defesa. Mas apesar disso, sempre resisti à tentação do suicídio e pedia ao Mr. Camacho para manter as lâminas de barbear longe de mim, porque a tentação de cortar os pulsos era grande. Compreensível. No ano seguinte, o Benfica contratou para o Meicampo Paulo Almeida e eu me preparava, enfim, para tomar uma caixa inteira de xanaxi e morrer pacificamente durante o sono. Mas o Mr. Trapatone me convenceu que a vida valia a pena, o que era irônico, porque ele próprio já havia falecido fazia seis anos. Meu Deus, que testemunho emocionante. A gente foi campeão nessa época e eu marquei o gol decisivo no derby contra o esporte, fazendo uma placagem perfeita no goleiro Ricardo. Esse lance me valeu convites para jogar no New England Patriots com o Tom Brady, mas eu recusei sempre. Um homem fiel no clube, muito bem. Depois veio o Mr. Ronald Koeman e eu ainda hoje continuo sem ter entendido uma palavra do que ele falava. Ele falava de um jeito sem... É, muito por doante. Não sei se vocês se lembram. Tivemos também Fernando Santos, Xalona e Kike Flores. Foram temporadas complicadas, mas nunca pensei em sair. Tirando em maio e junho de todos os anos. Nessa altura, todos os anos eu pensei em sair. Mas de resto, nunca pensei em sair. Depois do meu salário era aumentado, eu me lembrava que eu amo esse clube. O que guardas destes anos em que eu me fico? Não estive tão bem com Fernando Santos, Xalana e Kike Flores. O que te causa esse refluxo? É Kike Flores? É, é isso mesmo. Olha, nesses anos eu guardo com muita saudade coisas que eu fazia na altura e que eu tomava como garantida e nem dava valor, sabe? Como por exemplo? Por exemplo, correr, saltar, correr de novo, tomar banho sozinho, sem ajuda, conseguir me vestir, comer sem babete. Coisas que agora eu não consigo fazer e dou valor, mas quando era jovem eu nem ligava. Vamos prosseguir. Com o Mr. Jorge Jesus, voltamos aos títulos. E eu fui feliz. Depois ele foi embora. E eu fui feliz. Ah, mas não estavas bem com o Jorge Jesus? Você sabe como é. Dois sexagenários no mesmo vestiário, a coisa choca. Vieram mais épocas e mais títulos. Me mantive forte como capitão e alcancei o número de jogos de Mario Coluna. Alcancei também a mesma frescura física atual de Mario Coluna, que está sepultado desde 2014. Confere. E agora, 78 épocas, depois de ter chegado no Benfica, sinto que é o momento de passar o testemunho a jovens que são o futuro, como o meu amigo Júlio César, que ainda está se adaptando, mas eu sei que mais época, menos época, quando amadurecer, vai pegar destaca. Ontem foi, então, o teu jogo de despedida. Para ser meu jogo de despedida, era preciso que eu efetivamente tivesse jogado. E eu acho que esse não é bem o termo. Eu invadi o campo, andava lá entre jogadores e ninguém reparou. Até estranhei como que a segurança não me prendeu, porque eu não fazia parte daquilo. Então, mas o que é que tu achas que faltou ao Benfica ontem? Ah, pouca coisa. Faltou só dois guarda-redes, três centrais, um lateral direito, um pouquinho mais de sorte. Eu acho que em abril a gente pode conversar. Portanto, o Benfica poderia ter evitado a derrota por 5 a 0. Poderia ter evitado fácil. Bastava a gente ir embora todo mundo aos 78 minutos e a gente perdia por falta de comparência, que é 3 a 0, em vez de ficar 5. Mas a gente estava de cabeça perdida e nem nos ocorreu. Sim, senhor. Muito bem. Obrigado, Luizão. Boa sorte nesta nova fase da tua vida e parabéns pela tua ilustre carreira. Obrigado. Já agora, só uma pergunta. Diz. Para cortar os pulsos, a gente deve passar a lâmina assim a direito ou é na vertical? Eu nunca sei. Isto é um jingle. Será um jingle. Isto só pode, só pode ser um jingle. E para um jingle. Sim, um jingle. Até podia vir a ser um jingle. Só que não. Yeah. Não, isto não é um jingle.